Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo E no vídeo de antes a gente vai estar jogando um jogo aqui do Desse cara aqui, dessa sombra aí que está comendo alguma coisa Uma sombra comendo alguma coisa E nesse vídeo eu estou aqui com a Giovanna Oi Ela já apareceu aí um vídeo meu A gente está gravando aqui de novo Então vamos começar aqui Ó, eu vou colocar uma outra dificuldade para cá Cante a cagão, sem exceção Cante a cagão, sem exceção Então é fácil, para descer fácil Descer, o chão não faz barro, volta É, vamos ver se ele anda bem devagar Ele anda bem devagar Bora começar aqui Vamos entrar para a gente poder ver como é que é o negócio aqui Porque eu nunca joguei essa merda aqui Eu já joguei, mas a única coisa que eu sabia fazer Era morrer, mas não Então vamos ver se não vai travar Vamos ver se vai ir tudo certo Provavelmente vai ficar travando aqui dois anos Então quando voltar, quando começar eu volto O jogo miserento Logo quando eu pauso o vídeo ele volta Eu tomo aí, ó Tomo aí, ó, de boa Já chegamos aqui na rua 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 E bora entrar aqui nessa casa Caso eu vou ler dois de estrela Ela tá com uma ralão, cara Meu Deus, ele passou um... Um mês, gente Ai, é assim, uma ralão E ela tá com uma chote, gente Quando ele tem bala na casa Então vamos andando, ó Ai, meu Deus, socorro Vou ter que chegar no estilo No estilo... No estilo ladrão Estilo assaltador de casa Cheguei aqui, ó O doce que parece mais uma coisa que eu não quero falar Então bora dar um tiro aqui, ó Meu Deus, aqui meira direito Eu vou ter que levar, ó Bum E aí bora entrar Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será que eu tô na lagoinha? Gostou? Será que eu estou na lagoinha? Provavelmente não, cara Provavelmente não Já estamos aqui nessa... Lixo de casa E o bicho tá vindo já O bicho tá vindo brabo Brabo Tô levando um tiro Vem na cara Apareça seu cor Vem, 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 vem Vem ao cornão O açougueiro pescopata O açougueiro pescopata Tá vindo me... É uma paulada O açougueiro pescopata Então bora abrir aqui Ai meu Deus Para que aconteça barulho Tem esses negócios Eu tô não sei pra que serve Provavelmente serve pra... Ficar olhando Ai meu Deus, que nojo Tem... Merda é essa? Uma pessoa morta É uma... Não é uma pessoa É uma pessoa... É uma pessoa morta Uma pessoa Já que eu tô... Mano, quero saber se eu tô na lagoinha, cara Tem um refrigerante Não, mano What the fuck? Eita uma refrigerante? E eu tô sem bala Eu tô sem bala Não tem como meter bala na cara Porque eu tô sem bala Tomara que eu não apareça aqui Querendo me dar uma... Uma voadora Na minha cara Tomara que eu não apareça E aí galerinha do meu canal Vai disso a casa, tá? Mano, você tá fazendo barulho, cara? Mas eu não tô Ué, tem um quadradão aqui Quem vai me pegar por trás? Quer ver? Um surpreseman Eu não escutei com barulho Não é nada Como assim? Cara, tem um barulhão aqui Mas o bicho não aparece Porto Chifoldo não quer aparecer Meu celular tá aqui pra você jogar Jogar seu Free Fire, cara Pelo amor de Deus Uh! O bicho não tá tem mais quando eu falo Olha aí, ó O açougueiro pesco-pata Se ele não fez a mão Que ele não morreu Seca, papai Não, buguei na porta Ai! Teve uma paulada do açougueiro pesco-pata Se morre Mano, ele anda todo bugado, velho Você tá lá no céu Onde é que é? É o meu tupão Norte 1 É o que? É o Norte 1 Mano Ah, velho anúncio Não sei se tem que ver esse anúncio Não sei se tem que ver esse anúncio Não sei se tem que ver esse anúncio Pronto, galera Voltamos Voltamos aqui Agora você tá com o soleiro do porco Do porco do mal Tá bem ali o porco do mal Porco do mal E abre a porta aí O porco do mal Vem aqui Abre a porta aqui pra mim É Como é que eu vou sair daqui? Peraí, tem que comprar alguma coisa Uau Que melhor O porco vai vir correndo, é isso? Mano O porco do mal O bicho tem fome O bicho tem fome O bicho tem fome São boas Você pode sair agora Vai, passa, cara Passa antes que o porco te devora Ai, sentiu na cabeça do porco Vai, abre Abre a porta Abre a porta Abre a porta Eu tô vendo Manda a minha frente, porco Ah, toma esse porco Pô 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 O que que eu faço? Ei, meu Deus. Não é morre, não só pode. Não tem alguma coisa. Olha. Tem algumas coisas. Tá trocado esse negócio? Não, aqui, ó. Tem muita coisa pra você usar. Tem muita madeira. Eu posso pegar madeira. Ah, não acredito. Ah, não. Vai meter madeira na porta. Quebrar a janela. É isso. Uma boa janela, cara. Como não... Corre, meu filho. Porque... Corre, negada. É bem mais rápido. Errou, errou, errou. Cadê o meu porco? Meu Deus, o porco é muito ruim. Deu um olézinho bacana no porco. Que bo... Ô, porco, sai desgramento. Meu Deus, sai do porco. É assim o porco desgramento. É no capé de te seguir, né? Ah, quem é o porco desgramento? É isso, vem. Vai lá com a tua pig, vai. É, tá pig. Fala pra ela que eu sou um fã. Hum, boiola. O porco desgramento lá. Eu subi. Ah, você subiu. O porco subi. Meu Deus do céu. Vai, escute do banheiro. Bora dar uma cagada. Ai, não vai te entender nada. Liga, tuas bebezinhas. O porco vai me quebrando a porrada. O porco otário. O porco, meu Deus. Pô, meu Deus. Tô preso com o porco. O ouvidinho legal. O que que eu faço? Não sei. Você que vai ficar sozinha. Que eu já sabia disso, cara. Que eu já sabia. Uau. Mas aí... Mas... Você vai ver do lugar que a gente vai sair, mãe. Ó, o porco. Mas tem uma luz na minha cara, velho. O porco. Nem eu consegui te seguir agora. Ai, ai, ai. Ai, que cara. A gente tá aqui na geladeira do cara. Ai, meu Deus. Ele pega a carne de pessoa. Ele pega as pessoas. E come. E transforma ela em porco. Pega as pessoas e come. Bora abrir aqui essa galera. Nada. Toma. Toma cuidado. Nada, filho. Isso é obre armário. Tem medo de ouvir. Esse homem é vida de pobre mesmo. Vida de pobre. Oi. Caraca, o cara é pobre. Nada, é Brasil aqui. Brasil. Acho que ele veio do México. Por quê? Oi. A casa tá bagunçada. E por que a casa bagunçada que ele veio do México? Não, então não parece. Não, Estados Unidos. Ah, finalmente alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. Ele veio dos Estados Unidos. Porque não é que o pessoal... Só bebe de mim. Mas se ele veio dos Estados Unidos, não é? Tá bom, galerinha. O que eu faço? O que você faz? O que eu faço? Você faz na Estrela aí? Isso é mal. Você pode fazer isso? Pode morrer. É legal. É legal. Tá dando meu short aqui, mano. Você ia morrer um monte? Foi isso aí? Vagabundo! Ai, meu Deus. Nenhum. O que eu posso te ver? Te quebrando a porrada, seu... Açougueiro pescopata. Você precisa correr, Cladíssima. O açougueiro pescopata. Você ia morrer? Não. Eu tô te dando isso que ele vai morrer, que ele vai morrer. Tô no buraco, aí no buraco. Ai, meu Deus. Você tava quase saindo daí. Seu veteiro pescopata, mano, olha a cara dele. Ai, seu vagabundo. É, seu vagabundo. É o último dia. O que que eu faço? Última noite. Chama a polícia pra poder... Mas não dá pra chamar a polícia. Pronto, tem qual. Último dia. Toma aqui de novo, pra poder morrer. É, porque é o último dia mesmo. Não sei o que eu tenho na cama, não? Uma novidade. Ah, mano, sempre tem uma passagem segredo, né? Vem, abre o futebol. Opa! Tá, o cara fica me tirando, tudo bem. Você tá me tirando, né? A gente não tá me tirando, né? Pra vir, então... Não sei o que eu tenho. Vou mudar fora daqui, porque é legal. Tem que sair daí, né? Vou mudar fora daqui, porque é legal. Tá bom. Não é legal, não. É o que você tem que sair, porque é o último dia. Você tem que ver. Tá fora daqui, porque o cara vai fazer... Na verdade, a gente... A gente vendeu duas coisas daqui. O povo tem muito tamanho, né? Mas você... Mas esse aí, ó... Viu por três dias, só. O que foi ali? Ah, cara, ele já caiu, ó. Calma. Ai, quantas pessoas... Ai, eu fiquei... Eu tô aqui em palma. Tá acabado, né? Oi, galerinha. Eu sou um homem. Tipo, eu me atragando. Não, não. Agora eu vou meter a chote dela. Olha que cara. Olha que cara. O que é esse cara? Bala na cara. Ah, ele tava subindo a chote. Ah, mano. Não senti na cabeça. Mano, eu rolei a escada. Nossa. Tentar levar a mãe? Ah, tentar de novo, né? Assistam o vídeo para continuar. Tá bom, bora sair. Eita, cura. Você vai fazer o que, cara? Vou pegar a mão. Nossa, mas a gente viu um pouquinho... Um pouquinho de pão aqui, dono. Ficado. Mano, por... Ah, o porco me comeu. Não. Passa na missão. É, um jogo... Fracasso na missão. Fracassão na missão. É, um jogo... De... De... Sempre eu comece a água. Não, vamos, cara. Vamos, vamos, vamos. Ó... É, eu não sei o que você faz... Você joga nesse jogo e perdeu o seu tempo, né? Porque... Não tem nada para você fazer nesse jogo. Eu queria entender por que a sombra do cara tem um buraco no olho dele. Tem um buraco na testa, cara. Queria fazer o olho, mas tem um buraco na testa. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal e... É tira, sim. E comenta aí algum jogo para a gente poder trazer aqui. Poder gravar aqui os jogos. Esse jogo foi aqui do açougueiro pescopata, que tem a sombra comendo alguma coisa. Então, tá? É uma coisa finita para eu ter um bocado. Então é isso, né? Tchau.